Salve galera do Clássico Paletinaria com mais um vídeo aqui para o canal de dose galera seja muito bem vindo a mais um vídeo aqui no canal hoje eu estava aqui fazendo limpando aqui o entreposto beleza e encontrei aqui o quarto marcador vou mostrar para vocês aqui beleza ele vai se encontrar aqui nessa parte que vai ter uma portinha trancada beleza na parte esquerda tem vídeo no canal ensinando como é que funciona aqui o entreposto beleza as armas e tudo mais e aqui a gente encontrou o quarto marcador do Luca deixa eu clicar aqui para a gente poder ver as missões ó gravações do Luca a gente já encontrou as três primeiras tá e aqui tá encontrando tá pedindo para a gente encontrar a quarta tá eu deixei de trazer esse vídeo aqui para vocês para ficar certinho que tem todos aí no e tá nós então quando a gente faz aqui eliminação dele ó a gente encontra ainda bem que eu tava com a arma aqui galera geralmente quando eu falo eu venho sem nada aqui depois para pegar os itens tá então pronto queimou aí tá galera então vamos ver o que vai mudar aqui se vai aparecer alguma coisa vamos lá para cima lá para gente falar com o Luca essas coisas aqui as missões devem ter aparelho ó conte ao clima sobre a foto tá a gente recebeu uma foto aqui ela não tá no nosso inventário provavelmente foi para o PDA né vamos falar aqui com com o clima na parte de cima tá galera e peguei aqui tudinho mano mó da hora cara beleza galera vamos falar aqui com o clima não tem mais rastros do Luca que droga e essa foto deixa eu ver de novo é não dá para ver nada é uma garota mas aonde bateram isso quem é ela o Luca tinha uma namorada em cada assentamento ele é um garoto bonito e é bom de papo ele é um andarilho e as garotas gostam disso sabe como que é mais uma coisa eu sei esse sangue não é humano é de carne e sal provavelmente tenho certeza não vai nos ajudar com o Luca mas espera o garoto do seu abrigo não é ele não é um sonâmbulo tem sonhos proféticos e coisas assim você pode mostrar a foto para ele talvez ele consiga ver para onde o Luca foi ele pode reconhecer a garota também então o que acha quanto você vai até o abrigo eu vou lá pessoalmente quero ver mais destes truques do entreposto beleza bom então aí a gente recebeu a recompensa mostra a foto para o Ju Ju né no abrigo galera eu tô com os itens aqui para trocar mano vou trocar aqui depois vamos guardar eu vou levar essas coisas aqui para guardar na base eu estava utilizando elas aqui eu não vou precisar delas aqui por enquanto não deixar esse baú aqui vazio então vamos lá na base lá que depois eu vou voltar aqui para trocar os itens aqui no entreposto certo vamos lá na base lá mostrar a foto para a Ju beleza ó então o garotinha ele vai estar aqui embaixo tá no porão falar aqui com ele aqui ó Ei você não parece muito alegre que foto é essa tem sangue nela eu eu já vi essa garota em um sonho ela estava fugindo se escondendo em um porão escuro ela estava com muito medo estava pedindo ajuda mais ninguém aparecia um rever os olhos e fala em uma voz grossa prolongando todas as sílabas nossa mano que bizarro isso aqui cara ele queria resgatá-la dos servos do globo escarlate só que ele acabou no lugar onde outros foram torturados onde morreram e o carnifex chegou tu exala e acorda outro sonho ai que medo por favor não me passa ir até lá bom então tá aí tá vamos ver aqui vai aparecer novas missões espere o reinício temporal do entreposto beleza galera agora a gente vai ter que esperar o entreposto ali iniciar pra gente ver qual que vai ser a próxima missão beleza então galera vou estar trazendo todas as outras missões aqui que ficou para trás tá justamente essa também tem lá no posto de gasolina então se você tá chegando através deste vídeo aqui já se inscreva no YouTube e marque também as notificações para você não perder nenhuma novidade beleza para não lembrar que eu tenho uma parceria aqui com a desenvolvedora Royal Ark que é a desenvolvedora do jogo então mais pra frente aí eu trago algum sorteio alguma coisa parecida com isso beleza fazer umas lives também eu só vou pretender aqui pegar o esquema aí que eu fiquei bastante tempo parado né que o celular ele estava osso agora estou jogando pelo computador agora dá para fazer umas lives tranquila beleza galera então tamo junto um grande abraço e fui e aí